Meu nome é Laura Goulart Silva, eu sou professora do Departamento de Química da UFMG e sou pesquisadora no Centro de Tecnologia em Nanomateriais e Grafeno, CT Nano, em Belo Horizonte. A minha linha de pesquisa é relacionada à introdução de nanomateriais de carbono em polímeros, em plásticos e borrachos, com o objetivo de melhorar as propriedades mecânicas, térmicas e elétricas desses materiais, a fim de aplicá-los em demandas industriais. Então, minha área de trabalho é muito correlacionada com atender às demandas da sociedade para incremento de qualidade em materiais poliméricos. A gente trabalha com uma parceria muito forte entre os pesquisadores da área fundamental e de pesquisa aplicada, mas também com a pesquisa em escala piloto e em desenvolvimento de produtos lá no CT Nano da UFMG.